Fala galera, beleza quem fala? Eu estou trazendo hoje mais um vídeo pra vocês E galera, é o seguinte, muita gente me perguntou como que eu abria servidores pra jogar com a galera lá do grupo Então, é o seguinte, hoje eu vim ensinar pra vocês o método mais rápido e mais fácil de criar uma hosting de MCPE Pra poder se jogar com seus amigos ou caso você tenha algum canal pra jogar com seus inscritos ou alguma coisa assim Então, o primeiro passo é o seguinte, você vai abrir seu navegador e vai copiar o endereço early que eu deixei aí na descrição E vai colar no seu navegador, aqui é o instantmcpe.com Basicamente, depois de você abrir esse site, é muito simples Tá vendo esse cubuzinho do Minecraft aqui do bloco de terra? É simples, clica nele que automaticamente vai começar a rodar e vai gerar uma hosting pro seu Minecraft Então, basicamente, só você e seus amigos que você passar esse IP e esse porte vai poder jogar Então, ó, tá aqui fazendo o loading do bagulhete Vamos lá, ó, tá fazendo o loading e tudo mais, tudo mais E beleza, ele já criou o meu servidor, é basicamente o s1.mcpe.com.port36.179 Então, é isso daí, galera, você basta clicar no cubinho, no endereço que tá aí na descrição E você vai criar um servidor rapidão, passar esse IP e esse porte pros seus amigos que vocês vão jogar juntos Então, muito obrigado a todos que assistiram, espero realmente que esse tutorial tenha sido útil Eu sei que foi curto, mas é porque esse é muito fácil mesmo de ser feito Infelizmente, o servidor não é permanente, você tem apenas 24 horas pra jogar com seus amigos E caso vocês parem de jogar, o servidor provavelmente vai ser fechado, né? Acredito eu Mas, é isso aí, galera, eu conto com like e com apoio de todo mundo Se esse tutorial foi útil pra você, é só deixar o like aí pra poder apoiar e retribuir, né? Então, muito obrigado a todos que assistiram Comentem aí embaixo se não funcionou ou se tem alguma outra forma de fazer Que é nóis E esse servidor aqui que eu criei, eu não vou jogar nele porque eu não posso jogar ultimamente Mas é isso aí, muito obrigado a todos que assistiram Valeu, falou, é nóis E fui!